Oh, não. Oh, não. Homem de óculos. Não, 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 não. Por favor, não esteja morto. Eu sinto muito, não esteja morto. Espera, espera aí, eu vou consertar seus óculos. Ah, eu sou o presidente. Uou. Louco. Tudo bem se eu te gravar pro meu, é... videocast, datacasting, pro meu streaming de dados que é transmitido pra todo mundo no sistema. É transmitido no espaço. Claro. Tá, beleza. Fala aí. Eu só preciso de um segundinho por aqui. Ai, desculpa, desculpa a confusão. É, é, só um segundo, é... Bom, eu, antes, claro, eu tenho que te agradecer. É um prazer, cara. Eu sei que você tá muito ocupado no momento com o apocalipse zumbi que tá rolando por aí. É, zumbis? Eu não queria falar dos zumbis, pode ser? Tá bom, então vamos falar dos caras que tão protestando lá fora. Aqueles cuzões? É. Olha só, ninguém entende o meu ponto de vista. Acham que eu sou anti-maconha ou anti-legalização. Não, eu não sou a favor, nem contra. Eu sou a favor da liberdade humana, do sistema americano, de deixar as pessoas fazerem as suas leis. Sei. Eu não acho que se alguém... se alguém apontasse uma arma perguntando se maconha é bom ou não, eu... Eu diria que não faz tão bem para as pessoas, mas também não vejo problema com quem usa às vezes. Senhor presidente, ah, como isso é? Senhor presidente... O que que é? Não vê que eu tô sendo entrevistado pelo... O meu nome é Clancy. Tô conversando com o Clancy. Os zumbis estão dentro do perímetro. Ah, tá bom, então traz um rifle pra mim. Eu vou cuidar disso. Onde paramos? Eu li um estudo recente que aponta que a maconha medicinal foi associada a uma diminuição de 30% nas mortes por droga. Na verdade, foram feitos outros estudos depois desse. E o que eles apontaram? Apontaram que com a legalização do uso adulto da maconha, o uso de opióides baixa, é simples. Ah, isso é positivo, é interessante. Eu li isso e pensei, tá aí, bom, pode ser a solução, né? Pode me acompanhar até lá fora? Claro. Pode ser a solução pro uso de opióides por pacientes com dores crônicas. É óbvio que, ah, eu preferia ver gente tacando fogo na Babilônia do que tomando esses remédios, porque o combo de medicamentos, a mistura de opióides, benzodiazepinas e remédios pra dormir, isso, isso mata e, é sério, tem muita gente morrendo por causa do abuso de substâncias. Fora que isso perpetua a dor dos pacientes e eles, eles, eles ficam debilitados, eles ficam debilitados, eles perdem a esperança, claro, tem muita gente aí que fica lesada com a maconha, mas tem muita gente de boa. Uma das vantagens da maconha em relação aos opióides é que se você tiver uma overdose de maconha... Oi! Obrigado, senhor presidente! Oi! Obrigado, senhor presidente! Oi! Senhor presidente, obrigado! Continue. É, então, você não... Você não morre, você não morre. Você é tragado por suas próprias neuroses, fraquezas internas e medos... Você não tiver uma overdose, entre aspas... As pessoas costumam dizer, eu tô paranoico. Sim. Isso normalmente significa que a maconha tá mostrando partes delas com as quais elas não querem necessariamente lidar naquele momento. Isso pode provocar muitas mudanças positivas. Eu sei que nem sempre, muitas vezes, eu mesmo já fiquei paranoico e preocupado com coisas ridículas e absurdas. Eu só me dei conta disso quando o efeito passou. Mas teve vezes em que eu voltei, depois de ter ficado bem chapadão de maconha mesmo, e eu voltei pensando... Porra, eu tenho que resolver tal coisa. Por que eu não faço exercícios? Eu preciso me exercitar? Isso é ridículo. Por que eu tô... Eu ando bebendo demais ultimamente. Eu preciso pegar mais leve na bebida. Ah, e eu já te falei que uma vez eu quase morri por causa de remédio pra dormir há muitos e muitos anos. Não. Ai, cara. Cacete. Teve um cara que apareceu numa festa e ele tava vendendo remédio pra dormir. Era tipo meia-noite numa festa e nem fazia sentido tomar aquilo. É pra acabar com qualquer festa. É, e foi isso. E você tinha bebido. Tá aí uma boa combinação. É, e eu comprei comprimidos com ele. Eu nem sei por que eu fiz uma coisa dessas. Eu tenho plena consciência de que nunca nessa vida a gente deveria misturar benzo de azepina com álcool. De jeito nenhum. Isso mata as pessoas. É o combo da morte. Exato. É, sim. E eu comprei. Um dos combos da morte. Existem outros além desse. Eu acho que eu tomei um comprimido e eu continuei bebendo e eu fui me sentindo relaxado e aí eu me esqueci. Aí é que está o perigo disso. É assim que você morre. Você se esquece. É, eu tomei mais um. Dope Day também faz isso. Você esquece, cara. É perigoso mesmo. Eu vou deixar uma coisa clara, sabe? Eu detesto a ideia de droga boa e droga ruim. As drogas não são boas ou ruins. São compostos químicos que simplesmente existem no mundo, criados por nós ou pela natureza. E a relação que os humanos têm com essas substâncias é que é o problema. Que efeito elas têm no corpo de cada um ou que engatilham. Esse é o problema. Por exemplo, o Valium. Se a pessoa precisa fazer uma colonoscopia, uma droga tipo o Valium, vai ajudar. Agora, se a pessoa bebeu o absinto, precisa dirigir e aí tomou um Valium, não, aí o bicho pega. Muito obrigado, senhor. Não porque o Valium seja ruim, mas porque a circunstância de consumo é ruim. Eu juro que eu nunca vou me esquecer de que eu estava deitado na cama naquela noite, tentando me lembrar de quantos comprimidos eu tinha tomado e eu estava desmaiando, eu estava apagando. E foi aí que eu vi que eu não conseguia me mexer. Tipo, se eu quisesse levantar naquela hora, eu não seria capaz. E aí tudo foi ficando meio escuro e eu acordei no dia seguinte. Graças a Deus, eu estava vivo. Mas se eu tivesse vomitado, eu sei que eu teria morrido. Já era. Teria morrido. É, um amigo meu já morreu desse jeito. Você teria sofrido pneumonia por aspiração e nem precisa vomitar muito pra isso. Às vezes pode ser um refluxo, às vezes pode ser só a saliva. Se descer pro buraco errado, isso vai pro pulmão e todas as bactérias da sua boca vão parar onde não deveriam parar. Você fica com pneumonia, tem infecção e entra em choque. Aí morre em 30 ou 60 minutos. Pode ser rápido. Meu Deus. Essas coisas são terríveis. São absurdamente terríveis. Não, não são. Só nessa situação. Não são os químicos. Os químicos são coisas da natureza. O mais interessante, eu acho legal ressaltar isso mais de uma vez, é que eu adoro estar rodeado de gente que me ajuda a ver o mundo por outra ótica. E você faz isso. Muito obrigado. Então, eu estou aberto às suas ideias e acho fascinante. Mas aí eu penso, isso poderia machucar alguém, entende? Eu sempre penso, e sim. Os pais fundadores, eles falavam de usar cogumelos alucinógenos em interrogatórios, sabe? É, é, é verdade. Ou seja, a legalização pode ser positiva e pode ajudar o mundo ou pode ferrar tudo, entende? Não dá pra saber. Pode crer, pode crer. Ou que me pega, sabe? Uma das minhas citações preferidas é que, quando o assunto é saúde, é preciso aceitar, buscar e lidar com a realidade como ela é. Você disse uma coisa que me marcou. Foi aquela analogia entre o elevador e o alucinógeno. Já tinha usado essa comparação? E nessa metáfora, o alucinógeno é meio que tipo um elevador que te leva até o terraço de um edifício onde está rolando uma festa maravilhosa. E as portas se abrem e aí a gente vê uma situação utópica, tipo nirvana. Que você nem sabia que existia, nunca tinha visto nada igual. Nem sabia que existia. E você ouve o sinal do elevador, a porta se fecha e ele começa a descer e, de repente, você está gritando com as pessoas no trânsito. Essa sua analogia sobre os efeitos dos alucinógenos, desculpa por estar bancando o chato aqui, mas e se o elevador não te deixar no térreo e acabar descendo mais, sabe? E se ele descer mais, se descer mais, né? Entende? Tem um lado de mim que se preocupa muito com isso. Tá, mas partindo do princípio de que possa acontecer, imagina que você pode subir num balão e ver o topo de uma bela montanha, mas aí o balão, é claro, começa a descer um pouquinho. Mas eu acho que ainda assim você viu o topo da montanha e eu acho que isso é o mais... Pelo menos você viu o topo. Agora eu te pergunto, como é que a gente consegue assumir o controle do corpo num estado mais frágico? Essa é uma ótima pergunta, mas eu acho que existem vários jeitos diferentes. Tipo, eu ando ultimamente fazendo um tipo de meditação na qual eu tento ficar sentado, parado, observando a respiração e me mantendo consciente dos pensamentos, emoções e de como o meu corpo está. E essa meditação, ela se chama Mindfulness e a prática dela consiste em observar como a gente age, como a gente se sente e como raciocina. Olha, eu acho que essa é a cura. E eu acho que é assim que a gente consegue chegar à raiz de muitas das emoções, ainda mais pra mim, porque eu sou um cara que sente muita raiva. Eu tenho explosões de raiva às vezes e isso é perigoso. Muito obrigado por olhar perplexo assim pra mim, mas eu te juro que acontece. Vem cá, só de ficar sentado, a raiva desaparece ou tem um processo? Não exatamente, já tá mais fácil, mas quando eu era bem mais novo, eu era uma pessoa bem raivosa. Tanto que eu me lembro que a minha impressora não funcionou um dia e aí eu comecei a berrar sozinho no meu apartamento, enquanto eu destruí a impressora num ataque de fúria. Ai, tô curado! Tá na hora de jogar futebol! É, essa raiva tá dentro de mim e as drogas psicodélicas me ajudaram muito nesse sentido. A meditação também tem sido muito útil, porque agora eu consigo sentar e meditar e, eu sei, por exemplo, o cachorro vai latindo no meio da meditação. Eu consigo ver a irritação florescendo dentro de mim e aí, quando isso acontece, eu imagino que eu tô sentado numa floresta e eu posso observar um animal bem raro se aproximando de uma clareira. A reação mais comum quando as pessoas sentem raiva é o ataque mesmo, é partir pra violência. E eu poderia parar de meditar e gritar com os meus cachorros ou fazer alguma coisa pra que eles calassem a boca. Uma reação que aumentaria a raiva, não é? Exato, esse é o segredo. O segredo é ficar observando. Os budistas comparam a raiva a uma flor doce com raízes amargas. Tá falando mesmo? Ele tava falando de meditação, sei lá. É, sobre observar os seus sentimentos, fazer a doçura descer até as raízes venenosas da sua flor. Você trabalha isso com os sentimentos ou com insight, se é que faz sentido? Você só segue os sentimentos ou parte mais pro lado do, ah, isso me lembra de uma experiência ou alguma coisa assim? Bom, é mais uma questão de percepção. Então você meio que pode, olha, é tipo, ah, sei lá, pensa, pensa numa emoção, tá? Emoções são sempre coisas muito ambíguas. É, são coisas que acontecem no corpo e das quais somos vagamente cientes. É, é, exatamente. Então, o que é a meditação? É. A meditação, nada mais é que pegar um microscópio e observar bem de perto os padrões emocionais que acontecem dentro da gente. Porque quase sempre, quando vem uma emoção negativa, a gente tenta evitar. É. Você tenta passar pra próxima atividade ou pro próximo estado emocional. É, ninguém gosta de lidar com as partes difíceis da vida. Não é, zumbi desgraçado. Mas e se não evitarmos? É o quê? Se olharmos de perto e entendermos qual é o problema. Essa é uma prática bastante interessante. Bom, olha. Faz força! Respira! Não, não. Você consegue! Respirar é da antes. Mas ela tem que respirar também, né? Respirar é igual. Não, não. Só fazer força. Olha, nasceu. Oi, bebê. Vamos sair daqui. De acordo com o budismo, todas essas formas mentais de análise das emoções são secundárias. A simples observação da forma como qualquer estado emocional, ou pensamento, ou sensação corporal segue padrões similares. Tudo se eleva, se eleva, dissipa, dissipa e desaparece. Para mim, você está dizendo um monte de coisas mágicas que acontecem num contexto interpessoal. Sou uma pessoa que tem muita dificuldade para aceitar essas ideias sem uma prova cabal. Tem muita gente por aí que se diz budista, mas é diferente de você. E a maioria dos monges não pratica meditação como você falou. Você está se referindo a uma parte grande da prática também. Você está falando da sanga, da comunidade espiritual que segue as práticas budistas. O importante é incentivarmos uns aos outros a buscar a verdade plena. Ou, como você mesmo falou, a lidar com a realidade como ela é. Eu acho surpreendente quem diz, oh, a vida é uma merda, oh, o mundo é uma merda. Vem cá, amiguinho. Os budistas, eles tentam fazer um processo no qual eles vão meditando até não se verem mais como indivíduos. O que eles buscam é o estado completo de observação. Com a ideia de chegar... A consciência da consciência. Exato. A ponto de se tornar só isso. A ideia de que somos apenas consciência e de que ela é o material de todo o universo. Entendo o nosso corpo. É bem fenomenológica. Fenomenológica. Isso é do campo da fenomenologia. Toda a existência é encapsulada dentro da consciência. Então, a ideia de que eu estou sozinho ou a ideia de que eu sou um indivíduo é, de acordo com esse princípio, algo que não faz sentido. É falso. É uma distorção. Porque nós somos o objeto e o sujeito simultaneamente unidos. E é isso que cria a ilusão do indivíduo. Tipo, se o universo fosse o golfinho, então os nossos corpos seriam uma rede de pesca. Estamos aprisionados em nós mesmos. Você tem essas percepções quando está chapado de ácido? Toda vez. Eu estou me sentindo muito bem. Pois é, caramba. Eu estou amando. Estou adorando. É. Agora parece que os zumbis estão... Os zumbis estão cantando. Agora sei que não é preciso nem entrar e nem sair. É simples assim. Devagar Não precisa correr Qual o sentido de fugir se o amor espera por você? A vida é uma prisão e eu saí Num corpo de um zumbi Não precisa correr 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 Não precisa correr